Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube da Associação de Felipe Henrique de Castro. Seja bom dia a você, minhas amigas, nossos amigos, e que Deus esteja no coração de todos vocês nesta linda manhã de domingo. Nós estamos aqui com a doutora Denise Leite, é um prazer tê-lo aqui no seu mês, doutora Denise, antes da pandemia, a gente sempre está presente lá, né, doutor, na casa. E hoje, nós temos a felicidade de estar aqui, doutor, para falar com a gente sobre o assunto daqui a pouquinho. Então, nós vamos receber aqui nossos amigos, vai ter mais várias pessoas aqui com a gente. Oi, meu nome é Elenio Gadiel e eu coloquei na área de doutrina da Associação de Felipe Henrique de Castro. Então, nós vamos dar uma expressão, mas são segundos, para as pessoas irem orando, bastante gente já com, bem, bem. Então, nós vamos, então, passar alguns recadinhos antes de fazer a prece. A nossa casa, como sempre, precisa do seu auxílio, da sua doação, para que nós possamos ter uma intenção hoje em dia, né, a casa limpa, a casa organizada, e também, se você quiser se tornar sócio da nossa associação, a eleição, né, para os cargos de presidente, vice-presidente, secretária, e a parte de tesouraria também. Então, você pode se tornar sócio e vir a ser nosso presidente, quem sabe, né, né. A casa do Betinho, que sempre vai também precisar da sua doação, no leite integral, e naquilo que você quer viajar lá na rua Bacanda, na Vila Carvão. A casa do Betinho. E a aula do idoso aqui no ProVida, na Avenida do Alberto Maia, na Santa Rida Santa Isabel. Tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa exce de início, fechando os nossos olhos, respirando fundo. E respirando fundo, nós vamos, entrando em contato com Deus, nós vamos percebendo a sua presença, nós vamos permitindo esse pensamento positivo, essa boa vibração. nós vamos agradecendo, meu Deus, por mais uma manhã, pela vida, pela saúde, por estarmos aqui presentes, pela doutora Denise conosco. Que Deus abençoe os nossos dias. Por todos aqueles que você tem carinho, por mais um abraço, e mesmo aqueles que você não conhece, nós possamos dirigir os nossos bons fluidos, aqueles que necessitam de um colo, de um amigo, de uma palavra. Que Jesus esteja presente em nossos corações. Anjo da guarda, de amor e de luz. E os nossos passos para Jesus. Anjo da guarda, que divino, um amigo, dai-nos a aventura de que possamos sempre estar contigo. Graças a Deus. Bom, então, nossos queridos amigos, a doutora Denise Leite, é psiquiatra, metrologista, trabalha há muitos anos com a Associação Espírita Beneficente, Desenha de Meneses. Eu estou com um programa na TV Mãe Maior, todas as quinta-feiras, às 11 horas da manhã, e a tráfrica do costume é Jesus e o Logos. É isso, né, doutor? É isso mesmo. Isso. Então, seja muito bem-vindo em nossos meios, doutora Denise, a falar sobre, esse mês, nós temos falado, a área da doutrina, sobre a família. E temos abordado o livro de Chico, que é pelo Emmanuel, Vida e Sexo. Então, vários assuntos têm surgido. A família, a união, a infeliz, a aborto, a reencarnação. Nós entendemos bem que seria interessante falar sobre as relações ou objetivas, segundo a visão espírita. Então, eu deixo com o doutor aqui toda a experiência, toda a palavra, para fazer para a gente mudar sobre esse assunto. Muito obrigada. Bom dia a todos, as amigas, aos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. É um prazer estar aqui, uma satisfação muito grande, sobretudo, em função desse tema tão palpitante, tão atraente, interessante, para nós podermos conversar um pouco. E eu espero trazer alguns esclarecimentos significativos para que um entendimento maior a respeito do tema possa se dar. O sexo representa um instrumento da vida. Sem o sexo, a vida não aconteceria. De modo que é fundamental logo iniciarmos o entendimento a respeito do fenômeno sexual como sendo ele algo determinante na vida e do qual nós não podemos nos eximir, não podemos, de forma alguma, ignorar. Toda vez que nós desrespeitamos o sexo, toda vez que nós desrespeitamos esse fator primordial da vida, nós causamos profundos danos na economia existencial como um todo, prejudicando a nós mesmos, prejudicando as nossas relações, prejudicando as nossas interações com o meio e conosco. Porque esse fator, na verdade, é uma energia e não propriamente uma atividade. Uma das coisas que mais confundimos no tocante ao sexo é compreendê-lo como se ele fosse uma atividade. Nós ainda o concebemos como fazer sexo, quando, em realidade, o sexo representa uma potência, uma energia, um fator de mobilização, desenvolvimento, crescimento e conclusão das esferas mais significativas de operação na vida. E não normalmente atentamos para esse aspecto. quando nós observamos, por exemplo, uma rocha, um ser inanimado, quando observamos a estrutura de uma pedra ou de uma rocha, logo vamos perceber o componente de agregação atômica que nela se estabelece. Isso representa uma energia, uma energia de aglutinação e formação da matéria como um todo. Não só na rocha, como também o nosso próprio corpo e qualquer estrutura material que necessita aglutinar moléculas para dar a sua conformidade ou a sua conformação. Isso representa a energia sexual sexual que promana de Deus, nome esse sexual, que é dado pela criatura humana para definir uma potência criadora. Portanto, ela promana de Deus, representando uma lei natural importantíssima de formação dos corpos, de estruturação da matéria. da mesma maneira, nós vamos encontrar essa potência criadora no reino vegetal. No momento em que a semente rompe todo o seu casulo, a sua casca e ganha a direção do sol, vencendo a cova em que ela é sepultada, nós estamos em direção, nós estamos em contato com uma energia, com uma potência, com uma força de natureza sexual que faz com que a semente se sinta profundamente atraída pelo sol e no momento em que ela germina, representa a sua conexão com as forças criadoras da vida, com o ar, com o ambiente, com a atmosfera, criando um vínculo que nós podemos entender como energia sexual. Da mesma maneira, nós vamos encontrar no reino animal, nos animais de uma ordem geral, essa mesma força criadora, só que aí ela já está obedecendo um trâmite divino bastante diferenciado, o fenômeno da procriação ali se estabelece como um mecanismo instintivo de perpetuação da espécie. No reino animal, nos animais inferiores, nos animais superiores, a energia ou potência sexual vai promovendo uma dilatação das suas possibilidades, criando, portanto, o ensinamento no princípio inteligente do universo de que é vital que ele preserve a vida, que ele perpetue essa força do viver, do existir, do promover no campo, no ambiente onde ele se encontra, até chegar no reino ominal como conhecemos a nossa esfera humana. É necessário compreender que, na classificação taxonômica biológica, o reino ominal não existe, esse termo ominal. Existe o reino animal, são três reinos da natureza. Nós, espíritas, normalmente citamos o reino ominal, muito conhecido esse termo nos estudos espíritas, para fazer uma diferenciação apenas, da fase em que os animais superiores se conservam por meio dos instintos, isto é, obedecem a determinados condicionamentos ordânicos, o fenômeno de procriação, a fome, a sede, a vida gregária, todos esses fenômenos representam mecanismos instintivos de preservação da espécie, de preservação da vida, o reino ominal, onde o princípio inteligente do universo ganha o seu processo de humanização. A partir daí, algo muito especial acontece, bastante diferente do que tínhamos visto até então no ponto dos animais superiores. A criatura, quando se humaniza, ela ganha o livre arbitrio, ela começa a desenvolver um estado de consciência distinto daquele dos animais considerados superiores. Ela adquire a consciência moral. A consciência moral é a capacidade que temos de fazer escolhas, de reconhecer a respeito do bem e do mal, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de se posicionar firmemente e de maneira consciente, livre, diante de tudo que existe, diante de todas as circunstâncias. Nós chamamos isso de consciência moral. Quando elegemos um fenômeno de posicional, uma tomada de posição frente às coisas que estão diante de nós, que nos acontecem. Sendo assim, qual é o diferencial específico da espécie humana em relação ao reino animal ao qual ela pertence? Do ponto de vista espiritual, podemos dizer que é a capacidade de amar. Somente a criatura humana pode amar. Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade, porque amar é uma equação existencial. Amar significa tomar o amor que é um sentimento, uma força, uma potência primitiva, primária, que também promana de Deus, tomamos essa força e damos a ela uma direção, damos a ela uma sequência de funções específicas, funções inteligentes. Essa soma, essa equação de soma, quando tomamos o amor que vem de Deus, que não é nosso, e damos a ele uma direção, damos a ele uma função inteligente, o nome disso é amar, e não mais amor. Amor é o sentimento, amar é uma atitude, um posicionamento diante da vida. Toda vez que utilizamos essa direção ou essa equação entre o amor e a direção inteligente que damos a ele, portanto, amar, quando damos essa direção, estamos sendo humanos. Toda vez que cuidamos de outros aspectos instintivos, de outros aspectos impulsivos, que não necessariamente significa amar, estamos perdendo a nossa condição humana. E isso é fundamental para que nós entendamos o que representa a sexualidade. Porque na esfera humana, vejam que interessante, na esfera humana, o ser deixa de ser sexuado, isto é, de manipular instintivamente o sexo para ser uma criatura sexualizada, ou seja, aquela que se impõe sobre o sexo, aquela que tem a inteligência capaz de promover a utilização sadia do seu elemento sexual, não apenas colocando-o na posição orgânica, mas também na posição psicológica e espiritual. O sexo tem três componentes fundamentais, como se fossem degraus de uma escada, onde a criatura vai subindo até chegar no seu patamar superlativo. O primeiro degrau, o mais baixo de todos, é o orgânico. São as estruturas orgânicas compostas para a utilização da expressão sexual, os órgãos genitais. Os órgãos genitais são elementos materiais, orgânicos, da estrutura sexual, ou do corpo sexual como um todo. Portanto, é a fase mais primitiva. Por quê? Porque os animais, por exemplo, que não têm a capacidade de amar, que não têm a capacidade de entender o significado da sua vida, fazem sexo. Então, se nós fazemos sexo até o presente momento, em nada nos diferimos dos outros animais. Os cães fazem sexo em plena rua, sem a menor concepção de intimidade, de afetividade, de compreensão da responsabilidade perante si e perante o outro. Ele não tem esse conhecimento. Então, ele não pode ser considerado humano. Por isso é que o reino ominal diz respeito à nossa parte, à nossa concepção humana, para diferenciar esse detalhe específico. Nós, seres humanos, não estamos aqui para fazer sexo. Nós estamos aqui para empregar a sexualidade como força potencial, tanto de afeto quanto de criação, desenvolvimento, operação no ambiente do mundo. Então, esses outros dois degraus, o do meio, o psicológico representa o fenômeno afetivo da composição sexual, aquela em que nós, seres humanos, consideramos a nossa sensibilidade para com o outro, a nossa afetividade, o nosso campo de intimidade, não apenas vinculado à questão orgânica, por exemplo, da penetração ou simplesmente do coito, do ato sexual, mas, sobretudo, quando temos a capacidade de eleger o nosso parceiro ou a nossa parceira em um campo afetivo de relação, de que passa a ser alguém importante, passa a ser alguém que nós desenvolvemos afetividade. E o último patamar, esse é o sublime, onde a energia sexual, a potência sexual, ela passa a ser criadora, ela passa a ser motivadora de bênçãos no campo operacional da vida, onde nós lançamos mão, não mais agora, especificamente, do ato sexual, como na fase afetiva, onde a criatura identifica o seu parceiro, desenvolve por ele uma afetividade e coroa essa afetividade, essa energia de afeto com a atividade sexual, colocando, portanto, o sexo a serviço da afetividade e não o oposto, como se o sexo fosse o grande motivador ou comandante de todas as forças no sentido mais brutal, animal, simplesmente corporal. Na afetividade, nós subimos um degrau a mais, porém, na última parte, no último degrau, temos o sexo em um sentido espiritual. Qual é esse sentido espiritual? Vejam que interessante. Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica, que fora discípulo de Freud e rompeu com Freud em função justamente das ideias distintas de que não comungavam. Então, Carl Jung afirmou que a energia sexual ou anibido é uma força não somente vinculada à procriação ou à perpetuação da espécie, mas sim uma força criadora, ampliando a visão a respeito dessa energia sublime que promana, que vem de Deus como móvel de todos os desenvolvimentos e crescimentos operacionais das espécies de uma forma em geral. toda beleza, tudo o que é nobre, tudo o que é bom, tudo o que é sadio, recebe também esta carga energética de impulso e de motivação para as grandes realizações no campo existencial. Por exemplo, quando um cientista fabrica uma vacina, entra no seu laboratório e permanece ali dias e dias pesquisando, estudando, dormindo pouco, preocupado em colaborar com a humanidade, ele está empregando a sua energia sexual como força criadora, porque nesse momento, certamente uma das coisas que ele não está pensando é em fazer sexo. Ele está pensando em utilizar essa força, canalizando-a para um objetivo superior, elevado, de serviço à humanidade. Quando uma dona de casa acorda pela manhã e vai molhar suas plantas, conversar com elas, tocá-las, adubá-las, prepará-las para que elas permaneçam viçosas sob o sol, ela está empregando a sua energia sexual no campo da proteção daquela planta, do cuidado. Quando a mãe acorda cedo e vai cuidar do filho alimentado e assim por diante, ela está empregando a sua energia sexual. Todos os dias, quando saímos para o trabalho e executamos as nossas funções cotidianas, nós estamos empregando a nossa força sexual. Toda vez que vamos a um aniversário cumprimentar um familiar, cumprimentar um amigo e nos colocamos felizes por ele estar feliz naquele momento e repartimos dentro daquele estado de convivência toda a nossa afetividade, a nossa alegria, o nosso carinho, nós estamos permutando potências sexuais. Isso significa que o sexo não é simplesmente nenhum fator orgânico, pura e simplesmente, nenhum fator apenas psicológico ou afetivo e também não somente um fator espiritual. Ele é uma reunião de atitudes, de posturas, de sentimentos, de interesses, de inclinações que nos fazem ter uma vida sadia na medida em que soubermos empregar essa força poderosa, essa força motivadora, criadora, produtora de bênçãos, se soubermos utilizá-la dentro de uma canalização sadia, certamente toda a nossa vida se modifica por completo e encontramos lá no âmago de nós mesmos uma grande relação de significado ou de sentido com a vida que nós recebemos de Deus. Do ponto de vista do gênero, isto é, do ponto de vista da atividade sexual em relação às parcerias, nós aprendemos desde cedo que a heterossexualidade é o fenômeno perfeitamente normal, é o fenômeno explicitamente sadio e coerente. nós entendemos que a ligação homem e mulher é praticamente aquilo que representa de saudável no contato e nas parcerias de natureza sexual. Do ponto de vista genético, isso é evidente, a diferença de gênero se dá exatamente do ponto de vista genético pelo masculino e pelo feminino. do ponto de vista psicológico, de fato, nós entendemos como propõe Carl Jung a diferenciação entre o masculino e o feminino. Ele propõe o ânimos como força masculina no sentido sexual, no sentido de pulsão, de energia, de realização. Ao mesmo tempo, a ânima, o fator feminino, aquele que é a expressão da doçura, da docilidade, da sensibilidade, da renúncia, da entrega, daquela manifestação de maior passividade, acolhimento. Representa a ânima. o ânimos, segurança, austeridade, domínio, mais seriedade, robustez, nesse sentido, ficaria a polaridade masculina. e muitos confundem isso dizendo que o homem é aquele que normalmente deveria se comportar com o fenômeno do ânimos, da energia polar masculina. E a mulher em relação à ânima, a energia polar feminina ou polarizada feminina. Só que isso é um pouco de confusão, é um pouco de engano nesse sentido. Porque o objetivo, conforme propõe Jung, é que a criatura faça a fusão dessas polaridades. É que a criatura promova o conhecimento e a experiência dessas duas unidades polares que ele recupere o ânimos e ao mesmo tempo a ânima e possa integrar essas duas potências, sendo em momento propício alguém que acolhe, que é generoso, que é dócil, que é meigo e em outro momento, conforme a necessidade, possa se tornar alguém enérgico, alguém que é austero, que se impõe diante das situações, que é capaz de dizer não para aquilo que o incomoda, que apresenta os seus ideais, os seus pensamentos, os seus sentimentos de maneira clara, justa. Então, esse fenômeno de integração das potências masculina e feminina é o grande objetivo da individuação, do ponto de vista emocional, conforme propõe o nobre psiquiatra. E assim, nós devemos exercer todas essas potencialidades e treinar a diferenciação de cada uma delas conforme a necessidade do âmbito das relações. Jesus era alguém que tinha claramente a integração das potências emocionais em âmbito masculino e em âmbito feminino. Quando ele se deparava com alguém que estava enfermo, lá está escrito nos evangelhos e ele foi tomado de compaixão. É a ânima, é a polaridade feminina que desabrochava nele naquele momento e fazia com que ele se compadecesse, com que ele se abaixasse e se aproximasse daquelas criaturas em pleno amor, desejando que elas se restabelecessem, que elas obtivessem a cura e quando ele impunha as mãos, promovia nelas justamente as energias da maternidade, transferindo para elas um potencial de forças que eram capazes essas forças de promoverem mudanças na estrutura molecular daquele organismo enfermo, alterando as condições em que ele se encontrava, portanto, devolvendo saúde, tanto física como também saúde psicológica com muita frequência, porque ele era capaz de atingir também as forças sutis do campo mental, demolindo a pessoa da depressão, da ansiedade, do medo, da angústia, do tédio, do vazio, do desejo de morrer, porque as pessoas quando tinham contato com aquele homem modificavam completamente a visão do que representava o mundo para elas e o mundo passava a ser um campo de trabalho e de atuação e não um campo de sofrimento e subjugação. Então, essa energia criadora, essa energia mobilizadora de forças e alterações moleculares geradoras de saúde representavam a capacidade de Jesus de se sensibilizar com as pessoas e que representava portanto a forma com que ele utilizava a sua energia sexual, a energia sexual que Jesus possuía era utilizada exclusivamente no terceiro estágio, aquele de forma sublime ou sublimada, onde o sexo era algo totalmente a serviço do amor. Curiosamente, Sigmund Freud teve a capacidade de dizer a análise que ele fez a respeito do sexo e do amor, para ele o amor era uma sublimação da energia sexual, isto é, o sexo era um fenômeno primário e o amor nada mais era do que a sublimação, isto é, o clímax da energia ou da libido, do aspecto sexual, do componente sexual da criatura humana. Por outro lado, se estudarmos cuidadosamente Jesus e o seu evangelho, vamos perceber que ele concebia essa energia sexual como algo completamente distinto da capacidade de amar. Na verdade, para Jesus, o sexo é aquele fator que coroa a expressão de amar. O amor é o elemento primário, o amor é a energia propulsora da vida e que, por sua vez, regula, comanda, altera, impulsiona a energia sexual que é mais animalizada para as grandes realizações no campo existencial. Portanto, o amor é que é o fator primitivo ou primacial da vida e não o sexo. na verdade, o amor é algo tão primário quanto o sexo, porque o sexo existe também em tudo aquilo que se dá no processo de desenvolvimento da estrutura material como um todo e também da estrutura de operação mais sutil que existe no campo do universo. É o sexo que movimenta isso. Entretanto, a força primária que o impulsiona é o amor. E isso está em nós, seres humanos, como o grande aparato do nosso desenvolvimento. Portanto, quando entendemos em nível de parceria a questão de que a mulher deve ser alguém dócil, deve ser alguém meiga, deve ser alguém gentil, carinhosa, o homem mais austero, mais dinâmico, mais robusto, nós estamos fazendo uma grande confusão de avaliação. Não se trata absolutamente disso, porque existem muitas mulheres extremamente corajosas, dinâmicas, austeras, muito sérias, e outros homens com a ânima muito mais aflorada, mais gentil, mais meigo, mais dócil, mais passivo. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier tinha a ânima muito exaltada, muito aflorada, porque o seu nível de compaixão, o seu nível de entrega, o seu nível de docilidade para atingir as pessoas era tão forte que era justamente o seu móvel de atuação, era desse modo que ele era feliz. Entretanto, bem se sabe como constam as narrativas que quando era necessário, ele também era muito austero, muito enérgico quando necessitava empregar a força do ânimos. Portanto, Chico Xavier tinha uma perfeita integração entre essas forças, mantendo, portanto, uma saúde do ponto de vista sexual. Então, é importante que compreendamos que o espírito, baseado no que eu disse, em relação à ânima e em relação ao ânimos, o espírito não tem sexo. Isso é fundamental que entendamos. O princípio inteligente do universo, a energia pensante, aquela energia que aprende através das experiências multimilenares, a caminhar na direção de Deus com base em conhecimento e em sentimento, esse fator que vem de Deus, o princípio inteligente, este não tem sexo. Ele experimenta as polaridades sexuais no campo orgânico para que aprimore a si próprio em sentimento, conhecimento, afetividade, sabedoria. É para isso que servem as manifestações sexuais no campo do gênero. Então, o gênero masculino e feminino não é algo inerente ao espírito ou ao princípio inteligente do universo. A energia sexual no sentido de gênero masculino e feminino existe para que o espírito experimente determinados períodos numa ou noutra polaridade, ora no masculino, ora no feminino, para adquirir para adquirir conhecimento e ao mesmo tempo expressão emocional de ambas as polaridades, de ambos os sexos, de ambos os gêneros masculino e feminino. O que não tem nenhuma relação, isso é muito importante, não tem nenhuma relação em o homem gostar de uma mulher e uma mulher gostar de um homem. Num sentido global, num sentido global, é realmente o que acontece em primazia, principalmente é o que vemos, mas isso não quer dizer que isto seja o normal, isso acontece em função dos mecanismos naturais instintivos quando chegamos ao mundo e que bloqueiam em nós aquele outro conhecimento a respeito de uma experiência pregressa de gênero. Por exemplo, alguém reencarnou algumas vezes como mulher. De repente, necessitando passar pela experiência masculina, reencarna com a polaridade nesse sentido, no sentido masculino. Todas aquelas experiências pelas quais ele passou no campo feminino, ele esquece, aquilo fica apagado, fica como um conhecimento incubado, guardado lá no inconsciente. E então, a expressão da nova polaridade, que é a masculina, vem à tona e ele se identifica naturalmente para as suas uniões com o sexo oposto. Mas, sendo o espírito alguém, um ser que em si não tem sexo, o sexo é apenas injetado no campo da matéria para as suas experiências de aprimoramento, bem se vê que não há nenhuma relação direta com afetividade. Um espírito pode perfeitamente envolver-se no campo da afetividade com o outro que expresse o mesmo gênero, na medida em que são dois espíritos e não simplesmente homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher. São dois espíritos e que dentro de si, como não guardam uma sexualidade totalmente definida, uma vez que o fenômeno da sexualidade está sobretudo vinculado ao campo da matéria e das experiências, por que ele não poderia criar um vínculo de afetividade por alguém representando um espírito, mas ocupando um corpo que corresponde ao mesmo gênero dele. É claro que isso poderia acontecer, é claro que isso poderia e pode e acontece continuamente. Aproximadamente, nós temos no campo da homossexualidade hoje, aproximadamente 5%, uma estatística média de 5% da população de uma ordem geral, o que é uma taxa que nos chama a atenção e podem perceber que ela vem crescendo. Nós temos percebido cada vez mais homossexuais em relação de respeito, em relação de monogamia, em relação de saúde no sentido de encontro, no sentido de convivência. Cada vez mais temos percebido isso. E onde estaria o erro? Onde estaria a aberração? Se são dois espíritos que, em um dado momento, se encontram e, naturalmente, não olham diretamente para a questão do gênero, mas para a questão das afinidades. Isso vem ocorrendo cada vez mais, o que não quer dizer que seja um erro, uma coisa abominável ou uma aberração. Aliás, abordando essa questão brevemente do ponto de vista psiquiátrico, em 1973, a homossexualidade deixou de ser um transtorno mental. Até então, ela era considerada um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, uma doença mental. A partir de 1973, deixou de ser um transtorno mental para pertencer a uma classificação chamada disforia de gênero, isto é, onde havia uma certa confusão, um conflito de gênero no interior da pessoa. Depois, em 1980, ela saiu definitivamente da catalogação em todos os sentidos, mesmo numa unidade de conflito, e passou a ser considerada uma variante normal da orientação sexual. A própria psiquiatria já define isso. E se toda a psiquiatria vem da inspiração de Deus no campo do conhecimento, bem se vê que o passo fundamental é nós aprendermos a respeitar a orientação sexual de cada criatura. Está claro que a homossexualidade, conforme dizem os psiquiatras desde a época em que eu citei na década de 80, a homossexualidade, a homossexualidade por si só não representa uma alteração, não representa uma patologia. Isso está contido no manual diagnóstico e estatístico de saúde mental da Associação Psiquiátrica Americana. Está ali documentado. A homossexualidade por si só não representa uma patologia, uma alteração psiquiátrica de forma alguma. É, na verdade, uma variante normal, dizem eles, da orientação sexual. Então, o primeiro ponto, do ponto de vista médico, que eu quero deixar aqui é homossexualidade não é doença. não é uma aberração. Esse é o primeiro ponto, do ponto de vista médico. Segundo ponto importante, e essa mensagem vem para os pais. Essa mensagem vem para aqueles que estão ali com os seus filhos e que têm a orientação homossexual. Homossexualidade não é opção. isso é muito importante. Homossexualidade não é opção. O seu filho ou a sua filha não opta por ser homossexual. Isto está enraizado na própria concepção de existência da pessoa. É a mesma coisa que dizer para um heterossexual, apaixone-se por alguém do mesmo sexo. Interesse-se, sinta-se atraído ou atraída por alguém do mesmo sexo. Sendo a pessoa heterossexual, ela não conseguirá. Porque não é uma opção. É algo que está entranhado na sua percepção de vida, de conteúdo de vida, na sua percepção emocional, afetiva espiritual. Portanto, todos aqueles que querem buscar, por exemplo, uma cura para a homossexualidade, isto sim, com o respeito que peço para utilizar a palavra, é uma aberração, que não tem o menor sentido. Não se pode curar aquilo que não é doença, aquilo que não é patologia. Portanto, ah, meu filho, não pode ser. Vamos tratá-lo, vamos enviá-lo ao psiquiatra para que ele pare com essa aberração. Isto é um equívoco muito grande. Porque não é possível dizer para ele goste de meninas ou dizer para a moça goste de rapazes. Isto não é possível, porque a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, é algo entranhado na própria percepção individual das coisas, no próprio sentimento, nos próprios impulsos. Sendo assim, não pode ser uma opção. Nós dizemos que ela é uma orientação. E aí sim, como a heterossexualidade é uma orientação que normalmente não se modifica, da mesma forma, a homossexualidade é também nenhuma orientação e não uma opção como se eu pegasse, hoje eu vou escrever com uma caneta BIC. Amanhã eu vou escrever com uma outra caneta X de outra marca. Isto é uma opção. Hoje eu vou vestir vermelho. Amanhã eu vou colocar azul. Isto é uma opção. Eu vou sair de saia ou eu vou sair de calça. Isto é uma opção. Homossexualidade e heterossexualidade, portanto, não são opções. São orientações. E onde é que está o problema no sentido da orientação sexual? Onde é que está o problema? Será que o espírito que reencarna manifestando uma orientação homossexual, ele está descumprindo as leis naturais? Certamente que não. Os espíritos são claros em dizer que a homossexualidade nada mais é do que uma experiência encarnatória. Nada mais do que isso. Trata-se de uma experiência encarnatória com finalidades de forma alguma deprovação ou expiação. E isso eu quero deixar claro aqui. É preciso que nós sejamos criaturas mais compassivas. É fundamental que nós sejamos criaturas mais amorosas. E paremos com essa história de dizer que a pessoa está numa expiação, que ela cometeu alguma coisa absurda no passado e agora vem para resgatar os seus desmandos anteriores no campo da sexualidade. Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós para ameaçarmos o comportamento dos outros? Quantos heterossexuais são promiscuos e quantos homossexuais monogâmicos e respeitosos? nós temos que observar essa questão. Vejam, certa vez eu atendi uma pessoa, um homem, no meu consultório e disse o seguinte, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelo meu parceiro, eu tenho um parceiro, eu sou homossexual, tenho um parceiro, e o meu parceiro é um pouco mais jovem do que eu, temos uma pequena diferença de idade e ele, eu o flagrei em sites de pornografia, comunicando-se com outros homens, fazendo algum tipo de comportamento bastante prejudicial através de câmeras, experimentando nudez, fazendo algumas brincadeiras, como ele mesmo disse depois que eu o flagrei, que eram somente brincadeiras, que aquilo não representava muita coisa, mas bem se vê o quanto ele está perturbado e o quanto ele está sofrendo intimamente num nível de ansiedade tal para executar comportamentos como esse, tão graves, tão perturbadores, tão sem nexo, e eu estou aqui não por mim, mas por ele, eu quero ajudá-lo, e eu vim perguntar ao senhor, disse ele pra mim, como eu posso auxiliar o meu parceiro para que ele saia desse nível de perturbação, porque eu o amo, e eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele tome um rumo mais sadio, eu me preocupo com ele, então eu gostaria de saber como posso ajudá-lo. A pergunta que eu faço é, este homem não merece um reconhecimento de nobreza no seu comportamento? Ele merece ser vilipendiado, desprezado, desumanizado por ter uma orientação homossexual, porém, com um comportamento tão digno, amoroso e sincero como esse, quantos heterossexuais de dia vestem a capa da lealdade, a indumentária da seriedade, da dignidade, do respeito e de noite retiram-na para entregarem-se à promiscuidade sem fim. O problema não é a orientação sexual, o problema é o comportamento, como nós nos comportamos diante dos nossos parceiros, como nós nos comportamos diante da atitude sexual, como nós nos comportamos em relação à afetividade uns pelos outros, de que modo nós conduzimos a nossa vida em relação aos laços afetivos de que constituímos com respeito, com dignidade, com seriedade, com lealdade ou utilizamos as manifestações sexuais simplesmente para atingir o prazer imediato a qualquer custo, não nos preocupando de forma alguma com aquilo que vai acontecer do ponto de vista emocional, afetivo, com aquele que nós utilizamos, manipulamos, com aquele com o qual nós nos relacionamos. será que há uma preocupação em relação ao que vai acontecer com ele afetivamente? Então, é muito importante que tenhamos a seguinte concepção, o problema não está na orientação, a criatura homossexual responderá por aquilo que fizer semelhante àquele que é heterossexual, o problema não está na orientação, a orientação é amparada por Deus, o comportamento é amparado pela própria criatura que se responsabiliza por tudo aquilo em relação ao qual se comporta. Portanto, se eu sou alguém promiscuo, se eu sou alguém que utiliza o sexo de modo banal, pernicioso, ofensivo, na direção de mim mesmo e do outro, isto sim eu responderei, porque tudo representa a intenção, a orientação é um fenômeno relacionado ao destino, a pessoa traz consigo essa orientação da qual não pode se libertar, entretanto, o modo como ela vai tomar posição em relação a isso, isto sim será de sua responsabilidade absoluta. Portanto, a recomendação do ponto de vista espiritual é clara. O problema não está na orientação sexual com a qual a criatura chega ao mundo, mas sim o modo como ela vai se comportar perante tal orientação. E isto serve para a heterossexualidade ou para a homossexualidade. O importante é o modo como vamos eleger nossas parcerias, como vamos nos comportar perante elas. Se o nosso objetivo é fazer o outro feliz, se o nosso objetivo é ser leal e justo nessa relação, se o nosso objetivo é crescer no ambiente da relação, impulsionando a parceira, o parceiro que está conosco da mesma forma, de maneira sadia, de maneira justa, de maneira adequada, nós estamos indo todos desse modo na direção de Deus. Toda vez que nós coroamos a relação sexual com a imagem do amor, nós estamos conduzindo o sexo de maneira perfeitamente sadia, seja de que orientação sexual nós pertencermos, qual seja a nossa orientação sexual. Então, é importante que tenhamos isso em mente. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que para os pais, sobretudo, inicialmente, acolham seus filhos, compreendam-nos na sua orientação sexual. Quanto mais forem compreensivos, quanto mais forem sensatos, em vez de agredi-los, ofendê-los, expulsá-los, acharem-nos abomináveis ou o comportamento abominável, acolham-nos, coloquem-nos para perto de si, dialoguem, entendam essas criaturas porque normalmente estão em um campo de aflição muito grande, porque se sentem como o quê? Frequentemente excluídos, banidos, mal compreendidos no seu campo emocional que parece ser algo terrível, mas não é. Nada mais significa do que uma experiência encarnatória com o objetivo de educar as emoções. Nada mais do que isso. É uma forma que nós encontramos de educar as nossas emoções. Frequentemente, até mesmo escolhida essa polaridade no próprio fenômeno pré-encarnatório, em ambiente espiritual. O próprio espírito, muitas vezes, escolhe essa experiência não como provação ou como expiação, como algo terrível, não. Simplesmente para educar as emoções, aprender a amar, experimentar algumas renúncias, experimentar alguns comportamentos de contenção, de equilíbrio, e vem, portanto, para sublimar a afetividade, vem para aprender a exercer a afetividade com coragem, com respeito, com dignidade, com sabedoria, e a homossexualidade, com muita frequência, é utilizada para essas expressões novas da emoção, onde podemos aprender mais a amar, aprender mais a ceder, a conter, a diminuir a impulsividade. Então, a homossexualidade vem com esse aprendizado. Por isso é que, muitas vezes, ela é causadora de um certo conflito nas criaturas que não sabem como lidar com elas. E nós, pais, nós, pertencentes à família, nós temos o papel fundamental de acolher essas criaturas e dizer a elas, nós entendemos você, nós amamos você, nós respeitamos a sua orientação. Vamos dialogar sobre isso, vamos encontrar um meio para que você possa conduzir isso de maneira sadia, de uma maneira respeitosa e possa ser feliz conforme lhe aprover. Essa maneira de acolher o jovem que possui a orientação homossexual é fundamental, porque assim ele aprenderá a se conduzir cada vez mais na esfera do amor, na esfera da lucidez, agindo, comportando-se com equilíbrio, com nobreza nesta relação que ele elegeu. Da mesma forma, eu me volto para você que tem a orientação homossexual. Não se envergonhe de você jamais. Deus está a seu favor. Deus está amparando você nessa caminhada de desenvolvimento afetivo no campo da homossexualidade, como o faz da mesma forma com qualquer outro ou outra que caminhe no campo da heterossexualidade, porque o problema não é a orientação e sim o comportamento. Ame o seu parceiro. Seja leal, seja justo, renuncie a qualquer tipo de comportamento que vá denegrir a sua imagem, que vá produzir em você o comportamento de culpa. Afaste-se desses comportamentos e ame quem você elegeu com dignidade, com sabedoria, com lealdade. Respeite-o e assim você com certeza promoverá um bem-estar profundo e sairá desta encarnação vitorioso ou vitoriosa no campo da sexualidade e no campo da emoção. Então, muita paz, muita luz e entendimento a todos nós e muito obrigado. que as minhas palmas sejam reflexas em todas as palmas das pessoas que estão aqui conosco. O doutor acho que não consegue ver os comentários aí, né? Mas tem muito comentário aqui, Ismael, que é um amigo do doutor da casa, mandando aquele abraço afetuoso. Os comentários na grande maioria são de agradecimento pela profundidade de aprendizado que essas pessoas estão recebendo. Muita gente aqui falando que talvez agora, a partir deste momento, passam a ter uma compreensão diferente sobre a homossexualidade. Nós, como espíritas, temos que ter acima de tudo respeito. Respeito ao ser humano, respeito a qualquer sentimento, respeito a outra vida. E não nos diz respeito a não ser a ele mesmo. Então, nós, aqui tem muita gente agradecendo, Lúcia, Edson, Rose, Neide, Larissa, Marielle, Denise, uma infinidade de pessoas, nós agradecemos de todo o nosso coração a sua presença. A gente vai divulgar ainda muito mais, doutor, essa sua palestra, porque é de grande aprendizado, nós vamos disseminar essa informação e a nossa felicidade é que isso ficou aqui gravado, né? Então, a gente pode passar mais e mais vezes. Eu coloquei aqui nos comentários, doutor, o seu site, Clinilogos, Clinicalogos, desculpa, Clinilogos.com.br. Isso, correto. E também, e também coloquei a eles, doutor, que existe a sua página no Facebook. Sim. Que é ao Denise Leite Programas e Palestras, tá? Exato. Então, se alguém quiser entrar em contacto com o doutor, quiser indicar alguma... Tem qualquer pergunta. Isso. Alguma pessoa, tá aqui o contato, tá? Então, a gente vai agradecendo e vai encerrando essa manhãzinha de domingo com esse nosso doutor querido que sempre está à nossa disposição. Eu agradeço de todo o nosso coração. Vamos, então, para a nossa prece final, onde a gente, mais uma vez, fecha os olhos, respira fundo. E eu não sei exatamente para onde você vai quando você fecha os seus olhos. Eu não sei por onde você caminha. Eu não sei se nesse caminhar está de dia ou está de noite, mas eu sei que você caminha. E quando você caminha, que o seu pensamento, eu não sei em quem você pensa, mas você sabe quem você traz até o seu pensamento. que você tenha paz no seu coração, que você tenha ânimo, disposição para seguir a tua vida, que você tenha saúde, que você tenha amor para dar e receber, que você seja feliz na sua caminhada e que você se permita, Deus, habitar o seu coração, o seu dia, e a sua vida, porque Deus sempre está conosco. Que você também possa estar com Ele todos esses momentos, porque Ele te deu a vida. Graças a Deus. Tenhamos todos lindos dias pela frente e uma semana abençoada. Muito obrigada mais uma vez e se depois quiser fazer novas palestras, estamos à sua disposição. Obrigado, então, Elaine. Fique com Deus. Um abraço a todos que nos acompanharam até o momento. Eu é que estou à disposição das próximas vezes. Conte comigo. Com certeza. Também temos aqui outro centro com a gente, Associação Espírita Paula Estevam, o Beto e a Paula. Beto Tomazini e a Paula. Tá bom, meus amores? Um beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.